Sim, que é, também tenho um problema e eu lido com algumas destas pessoas, que é, pessoas que começam e-mails com boas. É boas o que é isso? Não sei, nem quero aprofundar, é só, boas, tenho aqui um... Mas o que é boas? Boas é, como é que é? Mas é boas noites ou... É boas, está-se bem, é boas, boas, daqui fala da associação, boas. Pessoas que se despedem a dizer, até jaz, não vai dar, até jaz, até jaz, até jaz, até jaz, é um trocadilho, é da mesma raça daquelas que às vezes dizem, hello, que eu tendo a dizer hello, que é também do mesmo, da mesma raça das pessoas que dizem tipo, tosta mística. Ai, nunca ouvi essas piadas todas, ainda bem. Ainda bem, Miguel, não estás a perder nada. Nem nunca te mandaram um mail a dizer, boas, Miguel. Não, boas não, mas eu já vi escrito, mas eu não gosto daquelas pessoas dizem assim, já dizia o outro, uma tosta mística, que atribui-me sempre aos outros, que eles é que vão dizer a piada rasca. Como dizia o outro? Já dizia o outro, é uma tosta mística. É porque se aquilo correr mal, eles estão a ajustar para cá. Sim, sim, pronto, isso aí não tem gracinha. Pô, não, mas é... Sim, nunca... Não tem ninguém a dizer isso, não fui eu que disse. E outra coisa, não me irrita assim tanto, mas não consigo perceber o que é que está... Acho que é desconcertante que é... Por exemplo, quando eu estou a dar o número de telefone, digo-te, olha, é 93, tal, 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 tal. Esta é a cadência universal de dar um número de telefone. E há pessoas que dizem, olha, o meu número é 935 e eles já me perderam. Às vezes quando estou a confirmar o meu número, olha, o teu número é o tal, 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 nunca o ouvi assim. Porquê é que estás a fazer isso? É a primeira rede, depois três, depois dois, dois. Nós fazemos um juízo imediatamente, por saber se começou a Vodafone ou outra coisa logo pela rede, é logo o primeiro julgamento. Pronto. Pronto. Ah, Vodafone. Mas tu tem que digerir essa informação antes. Mas depois, estamos de acordo que é dois, três... E depois o número, se o número for assim muito giro, é porque pagaste mais por ele. Os números gires é com mais matrículas. Mas podes pagar por número. Sim, o meu, por exemplo. Ah, tu é que quiseste... Não, disseram, há um barato e há um caro. O barato levas com o número que, ou calhas. E o caro, tens aqui estes giros. Isto era muito, disseram-nos, anos 60. Mas quando dizes giros, tens números fetiches, por exemplo, para ter no telemóvel? Não. Números que façam uma boa cadência. Não, era só serem iguais, tipo, 772222. Fáceis de decorar. Fáceis de decorar, sim. Mas sabes que o culpado é o Steve Jobs, que veio com o iPhone onde aquilo tem primeiro três números. Tem primeiro três números. Estregou isso. Pois é, sim. É isso. Mas estás de acordo que qualquer pessoa... O meu número é o 917, já me estragaram. Já me perderam. Sabes que eu tinha uma memória fabulosa para números de telefone, que tinha a ver com a musicalidade. É como aqueles que sabem matrículas. E também sei matrículas. Tinha a ver com a musicalidade. Também as matrículas haviam uma certa... Bem, se fosse a Inglaterra, estava lixado com aquilo. Mas as nossas, como são duas letrinhas e dois números, era fácil. Mas os números de telefone tinham a ver com a musicalidade. E hoje em dia é uma coisa que se está a perder. E lança aqui um alerta. Lança. Tenho aqui uma câmera. Lança aqui um alerta. Eu hoje já sei pouquíssimos números de telemóvel. Porque eles estão por nomes nos nossos telefones. É verdade. Já não sei nenhum. Sim, sim, sim. Tipo, vais lá. Amélia, Bruno, não sei o quê. Eu não sei dos meus pais de cor. Qual é o telefone, não sei? Eu não sei dos meus pais de cor. Se algum dia perder aquilo... Por exemplo, numa emergência. Tens de telefonar de um café. Não ligo. Tenho que ligar... Não ligo. Nem de casa sei de cor. A casa árdua, pronto. Não tenho nada de cor. Tu sabes números de cor? Não, não sei nenhum. Não sei nenhum. Ainda me lembro do Steve Jobs na apresentação do que... E se quiser cada número, você pode pôr o nome assim. Põe assim o meu telefone e eu... Resolve tudo. E acabou... É verdade. Acabou-nos com isso. É uma preguiça mental. Porque já não és obrigada. Eu antes também sabia imensos números. Mas depois de repente... E a musicalidade dos números. Fazia pensar. Era bonita. Sim. E tirou-nos isso. Rodrigo, estavas a falar que também há outra coisa para despedidas de e-mails que te comove bastante. Há o Boas para... Boas. Sim. Rodrigo, somos da lista F de... Pronto. E para despedida tinhas um que... Que é o... É a súmula de tudo isso. Que é o abrejo. Nunca me mandaram a mim o abrejo. Mas já vi abrejos. Ok. Sabes de caso. Já me deparei com abrejos. E então, não é preciso ser um grande cérebro para perceber que é um misto de abraço e beijo. Mas houve um tipo que disse, espera. Sim, sim. Sim. Vou resolver isto. E há também o abralho. Desculpe, Rodrigo. A sério, há o abralho. O que é que... Que tem exatamente a mesma lógica, que é normalmente utilizada entre a espécie mais masculina. Ah, um grande abraço, um abraço... O abraço. O abralho. Exatamente, o abralho. Que para mim não é a mesma coisa do... Das três palavrinhas. Não. Essas têm força. O abralho é uma coisa mais mole, não é? Perde força. Mas é, vivemos nesta época da simplificação. E também estava há pouco a dizer-te que às vezes tentam simplificar tanto. Portanto, nas mensagens que me mandam, de escritas, com os capas e as abreviaturas, para que eu fico mais confundido. E, portanto, perde-se aquilo que era o simplificar, ser mais rápido, ser... Também não percebo esta pressa em que... Pois, os capas resolvem muita coisa, não é? Mas o capa, muitas vezes, imagina, cão. Perdes assim tanto tempo em pronunciar. Por exemplo, esta coisa dos... É tudo por imagens agora. É. Curiosamente, tendo nós a capacidade de escrever tudo, a malta acha muito mais piada a mandar as imagens, os emojis, o bonequinho a sorrir, o bonequinho a chorar, o bonequinho a fazer... Não sei o que é, que é uma coisa que me irrita profundamente. Nunca utilizei. E as tags? Não usas as hashtags? Não, nem sei o que é o hashtag. Eu gosto... O hashtag é um cardinal, é quando eles põem um cardinal e uma frase à frente, ou um pensamento. Sim, mas já me tentaram explicar, mas eu não, sinceramente, não quero saber. Faz-me sempre lembrar um hashtag. É? Hashtag. Mas se tu reparares, uma coisa engraçada, nós hoje estamos a comunicar com a porra dos bonequinhos, estamos a voltar aos hieroglifos egípcios, e era assim que eles comunicavam, não é? Um bonequinho e tu tinhas... Só que esses, ao menos, eram feitos um, estes não, estes já estão pré-impactados. Aquele vocabulário já está definido. Sim. Isso é que é triste. Isso é... Aquele vocabulário já está definido. Aquele vocabulário já está definido.